Aqui é o aeroporto de Berlim, só queria ir embora galera, só queria mostrar pra vocês aqui ó, essa escultura bem louca aqui ó, mostrar alguma coisinha do aeroporto né, não mostrei praticamente nada aqui, acho que até mostrei quando eu cheguei, não lembro, mas não mostrei direito não, vou mostrar melhor aqui ó, e eu tô vazando, tô indo pro Brasil galera, é isso aí, deixa eu correr lá, valeu, é nóis. Agora eu vou ver o voo ali certinho, eu falei, eu falei escultura, mas isso não é uma escultura não, isso é uma obra de arte bem maluca, mas não é uma escultura não, daqui não dá pra ver direito não, mas beleza, fechou, parei por aqui galera, é nóis. Tá super básica. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O aeroporto, pessoal, voltando pra casa, você tá no aeroporto de Paris, na França. Esse é o produto e você pode ser... Encontrei os manos brasileiros aqui. Agora tá tudo em casa. Os caras falam, pô, você tá num Guarulhos aí disfarçando, hein, monstro? Aí, pessoal, tá aqui, ó. Eu tô com os manos brasileiros aqui, ó. Olha lá, o Paris Airport. Ó, pra quem duvidou, galera, tamo aí, ó. Na Europa, Paris, é nóis. Tamo junto, valeu. Eu tô com os meus amigos. 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 Eu tô com os meus amigos.